Bem-vindo ao Central Park, um oásis urbano no coração de Nova York, uma joia verdejante que cativa milhões de visitantes todos os anos. Hoje vamos explorar algumas razões irresistíveis pelas quais este lugar icônico merece ser parte da sua próxima aventura. Imagine-se caminhando por extensas trilhas arborizadas, cercado por paisagens pitorescas e um ambiente repleto de paz e tranquilidade. No Central Park a agitação da cidade desaparece, e você se vê imerso em um mundo naturalmente sereno. Para as famílias, o Central Park é um paraíso de diversão e entretenimento. Áreas de piquenique e espaços abertos, é o local perfeito para desfrutar de momentos memoráveis com seus entes queridos. Se você é um entusiasta do fitness ou simplesmente ama a natureza, este é o lugar ideal para correr, andar de bicicleta ou praticar yoga. Com mais de 340 hectares de área, há espaço de sobra para todos encontrarem sua própria atividade favorita. O Central Park também oferece belos lagos serenos, onde você pode alugar um barco a remo e deslizar suavemente pelas águas, apreciando a vista dos pássaros e a atmosfera encantadora. Este parque não é apenas uma maravilha natural, é um vibrante centro cultural. Artistas de rua, músicos e performers talentosos frequentemente entretêm os visitantes com suas habilidades únicas, adicionando um toque especial à experiência. Não esqueçamos das suas inúmeras esculturas e monumentos que contam histórias fascinantes e homenageiam figuras ilustres da história. A famosa estátua de Alice no País das Maravilhas é apenas uma delas, que encanta tanto adultos quanto crianças. E por último, mas não menos importante, é a majestosa Bethesda Terrace e a icônica Fonte de Bethesda. É um local que transpira beleza e sofisticação, perfeito para relaxar e apreciar a grandiosidade do parque. Esta é mais uma dica de viagem para vocês.